Oi gente linda, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago pra vocês algumas dicas infalíveis que você vai conseguir conquistar o seu crush, tá bom? E se você tem curiosidade de saber quais são essas dicas que vai me ajudar na vida continua assistindo o vídeo, deixa o seu like e vem comigo. Ah gente, assiste até o final, tá? Porque tem várias coisas bem legais. Vamos agora pra primeira dica. Vamos dizer assim, que tudo começa no olhar. Vocês concordam comigo, né? Bom, você tem que olhar pra pessoa notar que você está olhando ela, mas tem que ser aquele olhar, né gente? Sabe aquele olhar que vocês sabem muito bem pra pessoa entender que você está querendo algo a mais ou que você está afim dela. Vamos dar um exemplo. Quando ele está no mesmo ambiente que você e ele vai passar na sua frente, então você vai ficar acompanhando com o olho. Only you Temos também aquele olhar 43, sabe aquele olhar? Você olha assim, meio sensual. Tipo aquele olhar, quando encontra o olhar a pessoa que você está afim está olhando pra você e você também tem que olhar pra ela pra dizer que está afim também, né? Depois desse olhar, você tem que se fazer de difícil, tá? Deixar a pessoa na dúvida. Será que esse olhar é realmente o que eu estou entendendo? Está correspondendo? Está mesmo afim? Aí você dá uma disfarçada, né? Sei lá, olha pra unha, dá uma conversadinha com alguém. Tem que disfarçar. Tem que se fazer de difícil pra pessoa ficar na dúvida e querer saber qual é. A segunda dica com certeza é um papo legal. Como é bom você conhecer alguém, está afim de alguém e você vê que aquela pessoa tem um papo cabeça, conversa diversas coisas, tenha uma conversa legal, converse de tudo e seja bem bacana. Terceira dica. Quando você estiver do lado da pessoa que você está afim, procure não ficar mexendo no celular, em rede social, em coisa nenhuma. Curta o momento que você está com ele ou com ela, tá? Curta. Aproveite um momentinho para conversar, para descontrair e nada de ficar, sei lá, prestando atenção em outras coisas a não ser no crush, tá bom? Quarta dica. Prestar atenção no que ele fala. Homens gostam de atenção. Então você tem que ficar prestando atenção. Mesmo que ele esteja falando alguma coisa que você não entenda, não seja um assunto do seu domínio, sabe? Esteja falando alguma coisa que você fica sem prestar atenção. Mesmo que seja, por exemplo, o futebol. Né? Futebol, que eu entendo bem pouco, mas vamos lá, vamos tentar, né? Tipo, sei lá, marcou um gol, mas estava impedido, vitia três na zarda, daí a travessão entrou no... Ai, sei lá, aquela confusão toda... Aí você olha e dispara. Pois é, que interessante, né? O zagueiro marcou e você não está entendendo nada. Vamos agora falar, gente, de um assunto bem interessante. Por exemplo, você já está há um tempo conhecendo esse crush, você até já ficou com esse crush, você tem o WhatsApp dele. Então, amiga, você sempre conversa... A dica que eu dou, amiga, aqui, ó, é sério, é uma coisa muito séria, não seja chata, sufocante. Homem não gosta de mulher que fica toda hora mandando mensagem e sufocando, aí onde você está, o que você está fazendo? Ai! Para com isso, tá? Eles não gostam. Então, pega de levinho, conversa, manda um recadinho, porque dar atenção é legal. Se importar também é legal e as pessoas gostam, mas não ficar sufocando o dia inteiro. Sexta dica agora, amiga. Bom, vamos lá. Alguns costumes, gente, antigos, devem ser preservados mesmo nesse século em que vivemos. Porque, assim, por mais que todo mundo está moderno, tudo muito legal, tem algumas coisas que os homens ainda gostam. Por exemplo, tomar atitude, sei lá, ele pegar a primeira vez na sua mão, ele partir dele, sabe? Ter atitude de vir te beijar, sei lá, ele tem que tomar atitude. Gente, vocês podem me chamar de machista, mas é o que eu acho, gente, tem algumas coisas que não devem ser mudadas. Vamos assim dizer que homens gostam de surpreender na iniciativa, na atitude, tá bom? Amiga, vem cá, comigo funciona. Sétima dica, você concordar com tudo que ele fala. Vamos dar um exemplo? Pois é. Vocês estão sentados em algum lugar, passam um carro, ele, nossa, eu acho tão lindo o carro de cor grafite. E você fala, nossa, lindo mesmo, eu também acho interessante, legal, né? E aí você fica pensando, pensando, e você vê que aquela cor não é grafite, é um cinza. E você não vai discordar pra não dar toda aquela conversa e tipo, isso aqui, isso aqui, não. Então você concorda e fala isso, mas você já fica pensando no seu pensamento assim, ó. Ele não sabe cor. Os homens nunca sabem. Mas você não pode discordar, tá, amiga? Você tem que concordar, porque agora você tá na fase da conquista, tá bom? A próxima dica vai ser, com certeza, gente, uma dica assim pra vida, tá? Homens não gostam de mulher muito maquiada. Não que eles não gostam de maquiagem, eles não gostam de uma coisa muito pesada. Então, amiga, procure colocar uma coisa mais levinha, com ar mais natural, mas que esteja linda do mesmo jeito, tá? Uma sombra clarinha, uns cílios, um delineador, mas uma coisa mais básica. E outra coisa, querida, quando você for encontrar ele, não me passa batom. Como que você vai com um batonzão lá? Vai que rola um beijo? Como que você vai sair, meu amor? Vai lambuzada, lambuza o crush também? Então, não dá certo. Não passe batom. A próxima dica, com certeza, é o bom hálito. Nada mais legal que estar com um bom hálito, né? Principalmente para conversar, para beijar. Então, a minha dica, minha amiga, quando você for encontrar ele, escova bem esses dentes, a boca, a língua, fica meia hora, assim, tá? Aquela coisa toda. E para finalizar, eu uso um enxaguante bocal, bem gostoso. Sabe, você fica meia hora com o negócio, até a tua boca ficar assim, ó, porque você vai chegar no ambiente, vai ser igual um comercial que eu fiz esses tempos, gente. Nem lembro qual comercial que era, que você abre a boca, assim, ó. Vamos agora para a dica mais legal, quer dizer, é uma das, né, porque todas são importantes e todas vocês vão conseguir conquistar o crush. Gente, quando vocês forem encontrar o crush, ou quando vocês realmente convivem no mesmo ambiente, vamos ficar sempre lindas, bem amadas, aquela coisa que causa impacto, que chame a atenção, mas que não chame tanto, e principalmente, que não seja vulgar, porque homem não gosta de mulher. Vulgar. Vamos agora para a última dica, você tem que estar sempre cheirosa, não é mesmo? Vocês concordam disso, porque é tão gostoso se tiver a perna de uma pessoa, ou vir enxovecar aqui no pescoço, sabe? com aquele cheirinho gostoso? Então, por favor, não carreguem e nem exagerem no perfume, principalmente aqueles perfumes bem fortes, sabe? Porque você não sabe que a pessoa está do seu lado, você tem alergia, enfim. Porque, na verdade, é para ser um encontro, né, e não uma calamidade de espirros. Imagine o bofe do seu lado. Amiga, vamos agora para a segunda parte do vídeo, que ia ser mais interessante. É aquela hora em que eu falo a verdade com vocês, um papo de amiga, um papo sério. Mas vem cá, amiga. Vamos concordar que essa uma arada toda são tudo complicada, né? Depois vem com as que somos loucas, somos surtadas, somos chatas. Não! São eles que são. Você tem que cuidar com o que fala, tem que fazer tudo o que ele quer. Coisa chata. Agora, amiga, um segredinho aqui. quando você vê que já passou, sei lá, 15 dias, você continua com ele, passou alguns meses, e ele, enfim, pediu você de namoro, passando-se um tempo, depois de 3 meses de namoro, querida, eu vou falar para você, você faça o que você quiser. Agora, você tem que fazer brown mesmo, tem que abusar do batonzão, jogar o cabelo, passar muita maquiagem, porque se você não passa muita maquiagem, com certeza vai passar uma lindeza na sua prensa, e ele vai querer olhar, e você vai ficar muito de cara, porque depois que você conquista o bofe, é a hora de fazer que nem a nossa amiga na Era de Vido. Alguém já ouviu a música dela? Uma música das antiga, que é muito boa, vai ser mais ou menos assim. Agora, outra coisa que me incomoda muito, se a pessoa te conheceu e você não era transparente, por que agora você tem que ser? Queridinha, nada disso, nada de deixar, porque você não pode usar isso, não pode usar aquilo, claro que não, queridinha, a búsa do decote, e também das pernocas, e todas as roupas curtinhas que você possa usar. Claro, gente, eu tô falando aqui de um jeito que você não precisa escandalizar, mas você tem que estar linda e sensual também, se não, minha querida, vai passar uma gostosa na frente e ele vai olhar. Então, por favor, né? Ai, querida, sabe aquela dica que eu dei pra você? De não ficar muito chata, pegajosa, agora é a hora de você mostrar quem você é, porque toda mulher é assim, né? Vamos ficar no pé sim, cuidando, vigiando, coloco um master, adoro uns péssimos, eu largo dele. É muito legal porque você vai saber o que ele tá fazendo, né, amiga? Olha só, não deixa muito liberal, não, você deixa ele fazer as coisas, mas fica em cima pra saber. Se ele vai jogar futebol e demora 10 minutos a mais, você já liga, já vai atrás pra ver o que ele tá fazendo, né? Porque onde você viu se fala que vai voltar num horário, tem que voltar no horário. Como assim? E outra coisa, aquele negocinho de ai, ai, meu amor, eu vou num barzinho com os meus amigos tomar uma cervejinha, tomar uma bela, sei lá como que eles falam, negativo, sozinho não vai não, querido, porque vai num barzinho pra quem é pra beber ou fica olhando a periga salhada que tá por lá. E esse negócio de piscar? Mas é, só trouxa que cai, né? Hoje em dia, ninguém pesca mais, a não ser que for pra piscar piranha. Gente, a estatística diz que existe 10 mulheres para um homem, então fique de olho porque eu, pelo menos, não gosto de dividir nada com ninguém. Eu acho que você também não gosta, né? E amiga, é a mesma ideia de você, no começo que eu falei não, sufoca, agora é hora de sufocar assim. Sabe aquela ideia de você marcar o gado que é seu? É a mesma coisa. Marca o gado que é seu, mostrando que é seu, sufoca, esse é meu. Fica vigiando nas redes sociais pra ver o que tá fazendo, com quem tá andando e tudo mais. Amiga, você tem que olhar o histórico do Facebook pra ver o que ele tá curtindo, quem ele está seguindo, quem está seguindo e curtindo as fotos dele e principalmente no Instagram também, que agora geral só fica no Instagram, né, meu amor? E vamos cantar aquela musiquinha que combina e tem tudo a ver igual o de Mila fala. Fala de mim, pensa em mim 24 horas por dia. Tudo não tem nada pra fazer e fica nessa agonia. Fala de mim, pensa em mim 24 horas por dia. Fala de mim, pensa em mim 24 horas por dia. E se não bastasse aqueles 10 minutos que nós não toleramos, devemos investigar. Cabelo pra vestir na blusa, cheiro de perfume pra pessoa achando com cheiro diferente. Como assim o cheiro diferente? Batom também na roupa. gente, nós somos do FBI, investigamos e vocês sabem que nós mulheres somos boas nisso. Inclusive, tem uma música que é especial sobre nós e eu amo essa música. É do Fernando Sorocaba. Diz que ela é delegada da paixão. Eu acho que combina muito com a gente, né? E finalizando tudo isso, a gente não vive sem vocês, tá? E também a gente não vive sem romance. Mas vocês tem que saber que um lance é um lance, romance é um romance. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de encher nesse vídeo de like se vocês gostam desse tipo de vídeo e se quiserem sugerir algum outro vídeo legal assim do tipo de conquistar. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Fiz de coração um big beijo cor de rosa no coraçãozinho de vocês. Que vocês conquistem o crush, tá? Eu espero. E que vocês, quem sabe, namorem até o dia dos namorados, né? Tá bom, gente? Não se esqueçam de se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho de notificações pra receber tudo de primeira mão e também me seguir em todas as redes sociais, tá bom? Um big beijo. Que Jesus ilumine, abençoe e até a próxima. Tchau!